Aranha se preparando, mascote da aranha chega no quartel general Isso aí, olha o mascote aí aranha Aí aranha Aí aranha, olha só aranha Mascote da aranha Os assessores Aí, rodando Mascote da aranha Chegou a princesa também Chega sininho, chega sininho mais Sininho chegando também presente Aí, olhando aqui, olha aí 2002, aranha Isso aí Aranha veio fazer presença no quartel general Isso aí Bonito Aranha colocou a máscara do terror Aí aranha Caramba Aranha e seus assessores Cuidado aí Aranha 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 Aranha